Com as chuvas de verão, os reservatórios do Sudeste voltaram ao nível de seis anos atrás. Especialistas defendem um fim da cobrança extra na conta de luz. Alcides é dono de um salão de beleza em um dos bairros mais ricos da cidade. Tem 40 funcionários. Gasta 5 mil reais por mês só com a conta de energia elétrica. Se fosse em tarifas normais, a gente estaria pagando na faixa de 3,500, 3,700 no máximo. A chuva dos últimos meses aumentou o volume de água nos reservatórios de quatro das cinco regiões do país. Apenas a região sul ainda enfrenta os efeitos da estiagem. Os especialistas acreditam que a bandeira de escassez hídrica, a bandeira vermelha, não deveria mais ser cobrada nas contas de energia elétrica. Acredito que já estaria colocando uma bandeirinha verde nessa possibilidade de redução. Mas segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a bandeira vermelha deverá continuar em vigor até o próximo dia 25 deste mês, quando está previsto uma nova revisão. Com isso, a conta de luz permanece com a cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A medida é para compensar o aumento dos custos com o acionamento das usinas termoelétricas para manter o fornecimento de energia. O nível dos reservatórios no norte está em quase 100%, no nordeste acima de 80%, centro-oeste e sudeste perto de 60%. Apenas no sul a situação ainda preocupa. Segundo os especialistas, o país tem um desafio a superar para manter a geração de energia estável durante todo o ano. A falta de reservatórios de regularização tem comprometido essa peregrisação da produção de energia durante o período seco. Então, esse é o grande problema brasileiro. O governo informou que vai manter a bandeira vermelha até abril. O governo informou que vai manter a bandeira vermelha até abril. O governo informou que vai manter a bandeira vermelha até abril.